Alô amigos do esporte Amanhã, às 19h30, uma reunião importante na sede da Liga de Futebol de Campo aqui em Farropilha Pra você que está nos acompanhando nesta noite É importante esta reunião, me falava o Chocolate Que 18 agremiações disseram o sim para participar da reunião Se é que vão participar do Farropilhão, aí é outra história Mas é importante nesta reunião, amanhã às 19h30, então na sede da Liga Os trabalhos coordenados pela direção da Liga de Futebol de Campo aqui de Farropilha Uma outra informação é de que vem por parte do DMD As escolinhas retornam às atividades agora no dia 16 deste mês O futsal, o basquete, o vôlei Agora tem xadrez também, é uma novidade, né? Tem a ginástica rítmica E tudo começa então agora a partir do dia 16 de agosto Lá no ginásio do Parque Cinquentenário E no ginásio de Lourdes, dia 21, uma promoção aí da Afadev Vai ter um jogo muito importante, né? O jogo, o gol-jol, gol-bol Alguma coisa assim parecida, né? Mas nós queremos também parabenizar a quem vai participar da rústica Agora, no próximo domingo, aqui em Farropilha Você não se inscreveu? Então vá lá e se inscreva E para quem não for correr, o Piau, o adulto, o adolescente Pode também participar de uma caminhada A concentração a partir de 8h30, 15h para as 9h Aí no Parque dos Pinheiros Para você colorado, para você gremista Sinta-se bem com o esporte Porque é muito importante para a vida Amanhã tem mais